Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dwayne Hobbs, gente de manhã nada, já sabe, se inscreve no canal, rapaz, não custa nada, é de graça, se inscreve aqui, ó, é rapidinho, se inscreve, você vai ter aqui notícia todo dia, temos o Diablo, temos o Warframe, tem outros jogos, tá, aproveita aqui, porque depois você não se inscreve, sabe onde achou meu vídeo, e vai me procurando, então aqui pelo menos você tá se inscrito, bom, vamos continuar aqui nossa saguinha do Diablo 2, 3, opa, Diablo 3, bom gente, Diablo 2, tá pré-venda, já tava disponível, hein, hum, preço meio salgado, 180 reais, mas a gente vai trazer pro canal aqui, o Diablo 2, nossa, vamos ver, né, vamos ver o que vai dar, bom, vamos continuar aqui, né, estamos aqui, lembra, no capítulo anterior, a gente trouxe das trevas, das cinzas, o Zoltam Kel, e agora vamos ver o que vai acontecer, né, vamos lá, continuar o jogo aqui, já estou em level 25, vamos ver o que, o que não espera, né, vamos ver o Zoltam Kel, rapaz, não sei se era uma boa trazer ele lá do, dos, dos, dos quintozinho, pera que esse cara tava, né, mas vamos ver o que vai dar aqui, lembrando, aqui, nessa gameplay, a gente deixa os NPCs contar todas as histórias, porque quem não comprou o jogo, tem a chance de ouvir a história como por completo, beleza? Tirel, o senhor, da mentira, que é ele, Zoltam Kel, Você já enfrentou Belial alguma vez? Nunca, abertamente, ele não luta nas linhas de frente, fica sempre nas sombras, como seu mentor, Mephisto, ele trama ardis com tanta perícia, quanto você impunha uma arma. Lembra-se de DKK, hein, DKK? Sinto saudade do tio Deckard, é difícil seguir em frente sem ele. É difícil deixar os mortos para trás, a maioria de nós não consegue. Deckard vive nas suas lembranças, Leia. Muito obrigada, vou voltar à minha pesquisa. Então essa pesquisa é um cismado, hein, rapaz, essa mãe dela, não sei não, motivos. Depois de sobreviver à devastação de Tristran, eu jurei vingança a Diablo e seus lacaios. Eu sacrifiquei tudo por isso. Este é meu caminho, e eu o seguirei até o final sangrento. Hum, e esse é o seu filho, né? Vamos lá. Leia está grata pela sua presença. Ela já perdeu tanto. Ela tem um bom coração. E não era isso que você queria? A bondade não nos ajudará a sobreviver nestes tempos sombrios. Hum, e Belial, a Pedra das Almas, esse tem uma dúvida sobre isso. O senhor da mentira é ardiloso. Ele usa muitas máscaras para esconder sua natureza inconstante de nós. Mas nós teremos uma vantagem sobre ele. A Pedra Negra das Almas. Belial teme o poder dela, pois as Pedras das Almas já derrotaram seus irmãos no passado. E ele também pode acabar aprisionado. É, vamos lá com Zolton Cal. Eu lhe entregarei a Pedra Negra, mas em troca, você terá que restaurar o meu corpo. Você era traiçoeiro quando vivo. Como posso saber que não será ainda mais ardiloso depois de ressuscitado? Não há como saber. E então, quanto você está disposto a arriscar para salvar este mundo decadente? Tudo. Ah, que assim seja. Para começar, você terá que encontrar meu sangue nas masmorras em que ele foi escondido. Elas ficam nas areias desoladas, além dos aquedultos. Eu irei com você. Melhor levar a cabeça de Kel. Talvez ele tenha algo de útil a nos dizer. Eu vou colocá-lo na sua bolsa. Vamos levar a cabeça do cara, né? Vamos lá. Está pedindo para ir para onde? Ah, vamos aqui, ó. O Asis. Ah, tem que achar o sangue dele. Aí que está, né? Você é bem intrigante, não? Será que seus amigos sabem qual é a sua verdadeira identidade? Que diabos você está dizendo? Tudo será revelado no devido tempo. Olhos do Enganador, parte 2. Destruam o herói, aturem seus aliados. Há uma bruxa entre eles e também uma garota. Traga-os a mim junto da pedra negra das almas. Eles estão procurando a cabeça de Zalto, um Kel. O crânio do mago encerra em si feitiços antigos. Revirem o oásis até encontrá-lo. O crânio será meu. Bom, está fazendo o que aqui, gente? Lembrando, né? Está com uma buildzinha até interessante aqui. De chacrã. Está vendo aqui, ó, embaixo. Eu tenho o tiro principal como chacrã, né? Que é esse espiral. E tem um tiro que vai encher o meu ódio. Acho que sim. Talvez eles tenham lido sobre a padronica das almas e as mudanças. Temos aqui uma... Um trecho. A espiral vizinha me mantém. E o Zalto consegue. Não há disciplina suficiente. Mas estão ressecados. O que aconteceu? O Zalto é o Zalto é o Zalto. Estou com pouca disciplina. Eu vi. Temos que entrar e achar esse... O que é buildz antigo? Tem uma passagem. Tem uma ordem, entendi. Cama nem mudada. Não, né? É bom explorar. Mas estamos aqui, né? Mas aqui acho que não vai levar. Não tem o que eu quero. Vamos fazer rapidinho. Sempre tem um baú, né? No segundo... Eu preciso de mais disciplina. Ah, tá tipo... Tem um botão errado aqui. Olha a disciplina pra você. É. O cara quer disciplina. Aqui, ó... A chance de pegar um item lendário abrindo baú é grande, tá, gente? É que o level aqui, né? A levezinha... Ainda é meio... Não estou lendo muito o mapa ali. A gente tem uma noção... Eu escute o cadáver aqui também. Não há disciplina suficiente. Diamante... Pô, tem uma linha aqui mesmo pra você, viu? Ah, não. Tá com uma linha linha. Opa! Ah, tá. Aqui não tem. Eu preciso de uma chave para isso. Pô, é legal porque aqui, ó... Entrando em área... E... Como tem tempo pra terminar... Essa arma aqui é boa pra isso, hein? Tá indo bem, ó. Temos no cantinho aqui. É탕... É tá um pouco lento ainda, né? Vocês não sobreviverão! Preciso de uma chave. Tá na minha data, mas tá ainda assim, tá frisando. Você mata em cima? É. Estou com pouca disciplina, mas quebrou o que eu vou fazer para abrir, mas trevas nos aguardam. Eu teria que ter um pouquinho mais, parece que podia funcionar legal no tempo aqui, e vê-lo sair de ataque. Tá bom, pegamos as línguas do Bojigangas. Vamos ver se a gente consegue achar a segunda parte desse DC. O legal é que quando você acha os seguidores são simples. Eu preciso de mais disciplina. Tem que deixar ele falando sozinho, né? Opa, tem um elite ali. Ainda não. Estou com pouca disciplina. Mas vai conseguir ficar matando. Olha só as linhas de quando eu tava jogando muito rápido com isso aqui, mas tudo bem. Vamos achar aqui. Eu sempre tenho um baú, viu gente? E os livros também que estão espalhados dentro das cavernas também, né? Tem bastante. Tem um baú, sempre tem um baú dourado. Enquanto tem três amarelos. Vão ajudar a gente? Opa! Melhorou já. Mais destreza. Uma botinha. Melhorou nossa botinha também. Mais dano. Qual a diferença? Espera aí. Eu li. Então, a gente tem uma bota amarela aqui, que é, ó. Destreza. Movimento. Ando mais rápido. Rádio de coleta. Estão muito parecidas, né? Vamos continuar com isso aqui. Beleza. Vamos achar agora que vai ter um pilar aqui e a gente vai poder sair direto pra cá. O bom assim, não nesse caso nesse level, né? Mas em breve a gente vai estar bem mais forte. E faz isso aqui rapidinho pulando. Aquedutos antigos. Um pouco eu pensava refletição, né? Mais outra aqui, ó. Ajuda bastante. A gente tá só no objetivo agora. Não há disciplina suficiente. E é um lugarzinho pra gente pra farmar. Sangre e ilumos. Tem muito? Não se me liga. Estou esperando. Ó, já tô quase chegando no 26, ó. Lembrando, a gente sempre aqui no máximo, gente, a gente chega no 70, tá? No 70. O bom que ele fica com a parede aqui, tá vendo? Ele é um murador. A gente chama de... Evite murador. Aí! Opa! Tá, mas eu não vou querer tirar o meu aqui, não. Ah, veio a mesma coroa? Só que ela vai estar o melhor, né? Mas eu vou guardar repetidas. O que acontece agora, ó. Agora tá um pouco mais forte porque esse aqui eu peguei no comecinho do jogo, né? Ó, essa aqui tava, ó. 10%. Por quê? Olha lá embaixo, ó. Nível da minha... Nível da... Ó, nível 11. Isso aqui, 25, tá vendo? Essa aqui vai me dar o quê? Essa aqui, ó. Mais interessante, ó. Olha que legal, gente, ó. Presta atenção ali, ó. Lá embaixo, o amarelinho. Aumenta em 100% o efeito de qualquer gema gastada nesse item, tá vendo? Essa que eu tô usando antiga, o que acontece? Quando eu colocar aqui o vermelho, olha que legal, ó. Olha que interessante que eu quero colocar. Olha lá. Essa daqui, ó. Vai aumentar a minha experiência, tá vendo? 1.0, certo? E amarelinho. Então, quer dizer, por mais que os itens são parecidos, né? Que é o mesmo tipo, ó. Ele é Oric. Só que bem ali no amarelinho, do... Laranjinha, tá vendo ali, ó. Aumenta em 95% a vez de qualquer gema engastada, eu tenho 100, entendeu? E eu vou deixar essa daqui, por mais que essa daqui tá um pouquinho melhor, Porque essa daqui, ela tá me dando mais dano. Beleza? Mas eu não vou quebrar essa daqui não. Eu vou guardar. Quebrar essa aí, ó. Preciso voltar. Eu queria que você quebrar. Lá pra frente, não agora, mas o que acontece? Por que vale pra ele você guardar? A gente vai ter um... 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 Um cubo, oraderkin. Aonde a gente vai poder extrair isso daqui e colocar num outro elemento. Tá? Eu vou guardar essa aqui, ó. Tá? Pra vocês verem que eu vou guardar. O resto eu vou usar, tá? O resto eu vou quebrar tudo. Vou guardar essa aqui, essa aqui... Bom. E tá aqui uma vermelhinha porque ela me dá mais experiência, tá? Que ajuda um pouquinho. Vamos lá quebrar os nossos itens. Que legal. Eu tenho aqui. Peças reutilizadas. 356. Arcano e... Cristal. E uma alma esquecida foi um item lendário que eu quebrei. Que veio o mojo. Tá? O resto eu não temos nada. O mojo, ele é uma arma de feiticeiro. Então eu não vou usar. Não devo antes. Beleza? Eu tenho que achar esse aqueduto, aqueduto antigo. O ato dois é um ato um pouco... Se é normal a gente vai ter aí alguns vídeos a mais... Do que o normal. Do que... Opa! Mais uma gatinha aqui. O oásis de Talgo, né? Há três séculos, Caldeon era pequena e dependia de forços precários para obter ela. Então, o misterioso Talgo chegou e presenteou a cidade com um oásis esplendoroso, localizado em uma região que se acreditava desértica, pedindo apenas que o oásis fosse batizado com o seu nome. No fim, ele se foi, sumindo em meio às dunas. Ah, morreu. Ainda não. Sinta a minha ira. Legalzinhos aqui, né? Coloquei por aqui em cima. Ah... Temos que destruir as pedras para impedir o ritual. Ritualzinho aqui, é. Não há ódio o suficiente. Um canhão pra um ataque aqui, ó. Tinho tá bom, né? Um tiro no saco. Não faz um tiro no saco, ó. Opa! Tinho tá bom, né? Não faz um tiro do saco, ó. Opa! Quando eu atiro aqui gente, por mais que eu estou parado, o que acontece? Olha que interessante aqui ó. Disparando uma seta com 200% da dano, se algum inimigo na sua frente estiver perto, sua armadura aumenta em 25%. Aí já estou conseguindo tancar aqui né? Os aqui são mais fraquinhos né? Sei lá, cai aqui né? Facilite aqui. É bom ele me empalmar porque ele já... Tem meu concurso para baixo aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer o teleporte para cá. Vou ir para a cidade e vou teleportar ali rapidinho, para o mais fácil. Para ter um atalho né? Qual que a gente fez? Vim para cá, vou clicar aqui e vou aqui direto ó. Pra sair aqui em cima. Tá vendo? Só vou cortar esse aqui ó. Esse caminho porque eu não sei como está meio lento né? O personagem. Doce vingança. É rapaz. Tem que deixar o sangue dos botões ali. O Goku aqui está dando XP. Danado né? Muito difícil né? E o legal também. Tá vendo ali o Zabat? Esse da parte aqui ó. Quanto mais bicho você matar em sequência mais... Mostrei na merda né? Subiu mais uma XPzinha aqui. Tá meio forte, dá até para dar um puladinho. Os bichos não estão persistentes, eles vêm passando a gente. Não larga não. Rapaz, jazão. Amigo meu. A gente faz tempo ainda se acha que a gente não está jogando diabo. Não há disciplina suficiente. Imagina, eu joguei isso aqui pelo tempo. Ele me enjoo. 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 Eu tenho amigos de jogo. Sem parar. Há anos e anos e anos. Todos esses anos podem ter. Opa. Hummm. Tudo bem tão bem. É pelo mais fazer com o mal. É que ele luta os ativos. Olha que como é. Até aqui vai. Vamos ver se tem alguma coisa. Geralmente o porão é só pirinha. Alguém me ajoo. Cali. Você acha que pode salvar este homem? Vou salvar. Pois acaba de selar seu destino. Você pagará caro por sua insolência. Uma doidinha. Uma doidinha. Uma doidinha. Uma doidinha. Uma doidinha. Olha que legal. Ficou um... Ficou um papo. Muitíssimo obrigado. Aquelas criaturas viz. Estavam roubando minhas mercadorias. Como você me salvou. Eu lhe darei o imenso privilégio de poder comprá-las. Olha que safado. Eu ia deixar você aqui sozinho. Mas tem aqui ó. O inimigo destruiu Alcarnos. E quase todos os cultistas. Nosso mestre ordenou que capturassem os mais escravos imediatamente. Vá ao oásis e rapte os aldeões. Mate todos que resistirem. Assim ganharemos aliados e destruiremos inimigos. Achei. O é que é? O é que é? Achei aqui ó. Entre... Não, entre os aquedutos né? Ah não, aqui foi que eu peguei no é que não, no é que é. No é que é? É dos aquedutos antigos. Mas tem que voltar ali ó. Entre os aquedutos antigos, assim ó. Rapaz, já deu a passagem esse negócio Ah, ali embora Vamos pro Tatek estar aqui, deixa eu matar o Tatek Vai ter um carinha aqui Ele é forte, ah Eu preciso de mais disciplina Ele tira na cabeça Um grandeiro Usar Strap, ele não fugir Aqui em baixo Agora eu tô lembrando aqui Vamos lá Espero que esteja gostando gente É que o jogo chega em uma parte que fica um pouquinho Demorado, mas porque a gente tem que fazer Toda essa quest Aqui, e tem a história E você também Tá economizando um pouquinho de dinheiro Porque você conseguir, dá pra você curtir o jogo Lógico, dá pra você montar outros vídeos Rapaz, vai ser legal Aqui não estamos só no modo história É a história do jogo, né Esse jogo é uma febre, rapaz Diamantezinho, muito bom guardar Porque ai dá pra gente misturar Mas trevas nos aguardam Baô Baô E sempre assim gente, no jogo Sempre o baô, quebra o baô Pega tudo os itens Aqui a gente vai fazer Tem que ir Tem que ir Tem que ir Uma umbeira Pega aqui Pega aqui Ela também ta legalzinha A gente tem que dar uma luvinha pra você Uma luva Um elmo Um elmo Um elmo Tá, bota Que assim, catando as tralhas Eu vou dar um pi pra ela também Opa Talvez Duriel É o irmão gêmeo de Andariel Embora eles fossem tradicionalmente aliados dos males inferiores Acredito que tenham se unido a Diablo para libertar Mephisto e Baal Um grupo de heróis enfrentou E matou o senhor da agonia Que guardava então A tumba de Talrachá Que não é, eu já vi É sério Meu, pra onde que tem que ir? Será que foi aqui? Eu passei? Acho que foi ali, viu? Eu vou dar um, uma, um pulo aqui ó Eu vou voltar pra cidade Aqui é lá em cima Provavelmente Tentando lembrar né Vamos ver Aqui ó Volta pra cá Ih, vem tão rápido Vamos ver Aqui Aqui ó Eu acho que é ali em cima mesmo Mas eu tô pegando os vivrinhos né Esses vivrinhos é bom que já dá umas Eu acho que é aqui Eu acho que é essa parte É aqui nessa entrada Acho que é Provavelmente Hum Ah, aqui, aqui Acho que não tá liberado ainda não Deixa eu ver uma coisa Tem uma Eu tenho aqui Uma das sombras Ela não tá liberada Que Ela me deixa correr Por um período pequenininho Mas 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 Se ajuda né Vai, já tem uma É outra Você não adentrará o arquiteto Você não adentrará o arquiteto Eu não quero o seu sangue Licença Tem que passar Vamos lá Agora sim 11.000 de vistas 11.000 Licença também Agora eu vou achar a cabeça dele hein Aha Tá trancado Tá trancado Um portão para você Então abre Muito bonzinho né Sim Tá, alcança as alavancas Vamos lá Ah, tá A gente viu que já lembra como que é Imperador Hakan Não há tempo para identidades Acho que descobri a verdadeira identidade de Belial Estou quase certo É isso que você precisa saber Para encontrar o sangue de Kel Você precisa passar por os aqueductos Ah Há duas alavancas Que controlam a entrada Sob a cachoeira Ok E Belial Quem é a identidade? Você encontrou Belial? Ainda não Mas acho que sempre ele está É difícil Tem muitos conselheiros Muita gente o mata da hora o tempo todo Eu me encontrarei E Hali tá me ajudando a gente Como você chegou até aqui É? Como você chegou aqui? Hum Como você conseguiu chegar até aqui? Eles estão de um em um Não posso sair do palácio Ouvi um amuleto do embaixador Vigerai Já ouvi um ano antes Não tem muito tempo Você tem que encontrar a terra Deixe dele lá o caminho Ele não respondeu a sua pergunta Que estranho É Não respondeu né Imperador Hum Vamos lá Tá Aqui eu tenho que pegar as alavancas Então vamos lá Eu não gosto deste lugar Algo passou por aqui antes de nós Provavelmente demônios É Belial Enquanto ele viver aqui Caldeon permanecerá em perigo O tio Deckard teorizou que os senhores demoníacos deixam demônios em seu caminho Assim como nós deixamos pegados Você acredita nisso? Sim Quanto mais eu estudo os livros do meu tio Mas eu percebo que até eu menosprezei a sabedoria dele Aqui A caveirinha Vou pegar o pó Bom, aqui eu tenho que achar uns O que eu já sentia? Tem que achar uns alavancinhas rs Vc vai pegar tudo Esses itens amarelos Brvantes Vc vai pegar cem 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 Vc vai pegar muitos Vc vai pegar E tem que pegar, cem Fazer muitos anos Jogar diabos Mais nada Era só diabos Mais nada Aí eu fazia vídeo assim, pra brincar, só é uma cara que me dizia, eu fazia vídeo, vem, olha, vem. Eu hoje tô vendo vídeo todo dia. Fale-me sobre essa taberna que você quer abrir. Taberna? Todos precisam de um lugar seguro para descansar e se recuperar. Uma pousada nas longas viagens. Estou com pouca disciplina. Perfeito para emboscadas. Prefiro dormir ao relento. Ninguém vai ser emboscado na minha traverna. Preciso de mais tempo. Tem bicho aqui no caramba, hein? O que você tá dando aqui? Atei um apague. Atei essa vez de um gelite. Vocês não sobreviverão. Pronto, cê tomou. Ah tá. Agora achei uma alavanca. Uma alavanca a menos. Tá, mas e a outra? Ah tá, tem que ver, tem que ver. Tá. Ventei por aqui, ventei por ali. Peraí, mas peraí. Ah peraí, entendi. Eu creio que era nosso destino vir aqui. Talvez haja alguém nos esperando lá embaixo. Aqui é tipo uma... Peraí. Uma... Um labirinto, né? Tem bicho aqui, hein? Poção de vida, tá vendo? Fonte curativa. Cê viu que eu quase... Eu dentei usando, né? Opa, mais um livrinho. Os aquedutos de Cauldeon foram criados por ordem do consórcio mercante três séculos, após a descoberta do oásis de Dalgur. Cauldeon já era, então, uma cidade próspera. Mas obter uma fonte estável de água possibilitou um crescimento ainda maior. Foram construídas fontes públicas esplendorosas para prover água gratuitamente ao povo. Exatamente. Os bichinhos vão matando aqui, ó. Foto veneno, tá? Ele tem uma ponta... Peda alta. Ó. Mais formidado. Querem mais? Querem mais? O que ele é bem pouquinho convencido, né? O filósofo Carlos dizia, se você quer conhecer a verdade sobre uma cidade, basta olhar para o estado da infraestrutura. Isso significa que Cauldeon é baseada em sujeira e demônios. Sim. O que foi construído é conseguido. Aqui tem muitos bichinhos que só estão vendendo, né? Os bichinhos que vêm a mana aqui... O negócio aqui é longo, hein? Ninguém lembrava que era tão longo assim. Mais um baú. O baú? Estou pegando vários baú. Opa, a luvinha. Ela não tem luva. Deixa eu colocar uma luvinha para você. Meu, isso aqui de colocar os itens aqui, isso aqui é novo, tá? Antigamente, você punha só o quê? Amuletos, anel, e uma arma aí aqui, só. Oh, dá para colocar uns itens interessantes aí, viu? Nesses novos seguidores. Dessa forma, né? Ah. Agora o outro parte, beleza. Aquele caminho deve levar as areias desoladas. Qual? Esse aqui? Outro. E aí? Uma porta secreta por trás da cachoeira. Que criativo. Você faria melhor? Você verá quando chegarmos aos meus arquivos. Aham. É onde? Aqui? Claro. Ah, tá certo. Mate ou traído. Traído. Esse, esse barulho é você? Ou são os monstros? Se for você, diga sim. Ou então, mata palmas. Obrigado por me libertar. Estava ficando meio chato ali dentro. Eu, é... Eu procuro um crisol mágico que, segundo as lendas, está escondido nestes aquedutos. Ele seria uma bela adição às minhas ferramentas de joalheiro. Ajude-me a encontrá-lo. E eu lhe ficarei muito grato. Joalheiro, rapaz. Mas que rude. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Shen, o cobiçoso. Cobiçoso. Isso lá é nome. Ora sim. Tem sido meu nome desde que me entendo por gente. Ou antes disso. Legal, né? É a história do... É a história dele, do joalheiro. Cara, mas... O que é do joalheiro? Vamos lá. Não adianta ficar aqui parado. Não sei por que, meu jovem acompanhante, me bateu na cabeça e me trancou aqui. Este é um mundo perigoso sem um guia confiável. Você foi louco de vir para cá em primeiro lugar. Como você sobreviveu tanto tempo? É o sol bonito demais para morrer. E eu pensei que eu não era esquisito. Você vê? É o joalheiro, rapaz. Encontramos ele. Ah, tem uma passagem ali. O joalheiro. Eu consigo fazer muita coisa com ele, viu? Como o Hederick é nosso... Ferreiro? Que lugar fascinante! Olha toda essa arquitetura maravilhosa. Você pode andar pelo mundo inteiro e não vai ver nada igual. Ah, exceto essa parte aqui. Isso aqui eu já vi em outro lugar. Nossa, ele me dá forte. Me pergunto onde foi parar o meu guia. O nome dele era Gavin, eu acho. Gavin. É, é isso mesmo. Um rapazola de bons modos. Talvez ele ainda esteja aqui. Ou quem sabe ele se perdeu. Nós não estamos perdidos, estamos? Não, eu só tenho que achar o caminho. Perigo, isso a gente não está. Está vendo o nosso inimigo ali? Vamos varre-lo desta terra. Claro, filho. Ele é assim, né? Ele tem muro, murador. Sabe, na verdade, até que foi bem... O Crisão, ele é meu finalmente. Ah, esse? Cuidado, Gavin. Ele pode estar amaldiçoado. Calvi, o ladrão. Ah, puxa. Mas eu avisei. Já deve ser seguro pegar o Crisão. Vá, pegue-o. Mas aí, pegar isso aqui assim? Pobre rapaz. Se eu soubesse que o Crisão era amaldiçoado, jamais teria trazido o sujeito comigo. Se você vier me ver em Caldeon, eu lhe mostrarei como o Crisão pode combinar fragmentos de joias. Sabe, eu já venho procurando uma certa joia há muito, muito tempo. Não estou com pressa. Mas se eu for com você, talvez eu a encontre assim como encontrei o Crisão. Ser em sua jornada e fazer gloriosas joias pra você? Seus serviços serão úteis. A saída fica um pouco mais adiante. Estou morrendo de fome. Será que tem comida aqui embaixo? Aqui nos aquedutos, você deve estar brincando. Não seja ridículo. Eu não brinco com comida. Oxe, velho doida. Vamos lá fora. Pronto, vamos lá. Vá em frente. Eu vou voltar à cidade. Preciso aprender o feitiço necessário para restaurar o corpo de Kelka. Nós nos veremos nos arquivos. Deixa eu fechar aqui. Assim? Pera, vamos lá. Isso aí você... Ah, aqui, gente, ó. Sangue, está vendo? Você e eu somos iguais. Mas os outros, eles estão apenas usando você. O anjo caído. A bruxa. E você escolheu ser a marionete deles, mesmo tendo recebido um poder que faria de você um deus. É impossível ser um deus. Quem muito busca poder, acaba arruinando a si mesmo. Guarde seu sarcasmo para si. Logo caminharei sobre o mundo novamente. E então, você conhecerá o poder de um nefalém. Eu vou voltar para a cidade. Vou voltar para a cidade para destruir se vocês estão pegando. Ah, sim, você viu? Temos que... Vamos lá. Opa, desculpa, eu estou usando o Z aqui. Ah, aqui, cadê? Aqui, ó. Aí, joalheiros, aqui. Aí, ó. Está vendo? Olha lá. Vamos conversar. Por que vocês oferecem? Você já deve ter visto que as joias que você encontra aumentam suas habilidades. Sim. Eu posso combinar essas gemas para criar uma mais poderosa. Nesse momento, só posso oferecer peças básicas de joalheria. Se você me trouxer suprimentos, eu serei capaz de oferecer novos desenhos exóticos e interessantes. Mas também não precisamos falar só de trabalho. Venha me ver qualquer hora para tomarmos um chá. Vamos ver. Fale isso aí, você. Ah, um tópico muito interessante. Eu vendo joias. Parece uma vida pacífica. Ah, é sim. Quando eu não estou sendo assaltado, é claro. Você já pensou em viajar com o guarda-costas? E assustar pessoas famintas que roubam minhas joias para sobreviver? Que tipo de monstro você acha que eu sou? Não é estranho. Uma joia especial. Eu sabia que você me levaria a lugares misteriosos e emocionantes. Estamos prestes a encontrar a joia que tanto busco. Você parece certo disso. É, eu sempre tenho certeza, mas raramente estou certo. É uma maldição. Você não é amaldiçoado, só desleixado. Qual é a aparência dessa joia? Essa é uma ótima pergunta. Ela muda de forma para atrair quem a encontra. E ela devora a vida da pessoa que tocá-la, até não sobrar nada. Mas você está certo. Seria muito perigoso para um homem desleixado como eu pegá-la. Ainda bem que você está aqui. Quer dizer, eu vou ter que ser a cobaia, né? Eu também não entendi. Eu apenas tentei aconselhar um jovem e ele presumiu que eu fosse o deus dos ladrões, Shansai, viajando sob o disfarce de um velho joalheiro. É, eu entendo a confusão. Zay e eu temos alguns traços em comum. As pessoas acreditam naquilo que lhes der esperança. Você acha que o conselho lhe causará problemas? Só se ele ignorá-lo. O povo de Shansai cultua 59 deuses, mas poucos são tão venerados quanto Zay, o ardiloso, o deus exilado que viaja o mundo disfarçado como um humilde mercador. As histórias de suas aventuras vão de roubos engenhosos a brincadeiras espirituosas, além de manipulações abjetas, as quais nem me sinto à vontade para registrar aqui. Sou Tunkel. Bom, o que ele faz aqui, o joalheiro? Eu vou pegar gemas que são fracas e posso tornar elas uma gema maior. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui, para vocês verem. Vou no meu baú, que está aqui, né? Eu preciso de... Eu preciso de... Se eu juntar aqui, ó... Por enquanto, eu posso pegar essa aqui, ó... Vou provar, né? Ou era de vida. Deixa eu pegar aqui, ó. O que ele faz? Ele faz com cada três. Cadê você? Aqui, ó. Aqui é item, né? Ó. Posso pegar um anel, uma joia. Então, o que eu faço, ó? Eu preciso de duas dessas aqui, e vou criar. Custa 2.500 de gold. Ó, tá vendo? Ele já criou uma melhor que a outra. Essa aqui, ó... Me dá... Se pôr na arma, 35 de vida por acerto. Essa aqui, dá 180 por acerto. Você viu? É, gente. Vem muita coisa interessante aqui. Vem muita coisa interessante. Deixa eu só conversar com ele aqui sobre outro assunto. E lendas e mitos. Você está me olhando de um jeito muito estranho. Eu me pergunto se você não se aproveita da credulidade das pessoas, fazendo-as acreditarem que você é um deus. Eu só estaria me aproveitando se os meus conselhos fossem perigosos ou baseados em mentiras. Isso não faz sentido. Seus conselhos podem ser bons, mas você não é um deus. Meu coração sempre se reconforta ao ver a certeza absoluta em alguém tão jovem. Quanta bravura. Esse cara é meio doido, né? Mas tudo bem. Bom, voltando aqui, né? Então, aqui a gente vai pegar as nossas joias. Aqui estão no baú. Eu vou estar guardando essas joias. E aí, pra gente fazer uma comparativa, tá? Então, essa aqui, ó... Tá vendo? É a primeira. Depois vai ter essa evolução. E você vê a diferença, né? Imagina só no Elmo. 10% de vida, né? Essa daqui, ó... Já me dá... 10% de vida. Isso aqui também me dá 12%. É isso. Vida por acerto. Oh, Everton! Vida por acerto. 35%. Vida por acerto. Aqui não tem? Peraí. Arma. Arma. 160%. É isso mesmo. Beleza? Vamos ir no ferreiro aqui. Vamos destruir alguns itens. Isso aqui, né? Que linchada. Que linchada. E vão muito rápido que tem que forçar com a gente. Vamos ver os vecinos? Como era viajar com os vecinos? Vecinos. Quando nos juntamos ao comboio, éramos apenas duas almas perdidas. Os vecinos acharam muito romântico aquele casal de amantes fugindo do passado. Suponho que possa até ter sido verdade. Um místico vecino reconheceu o talento de Mira imediatamente. Nós ficamos com eles enquanto Mira aprendia. E nós acabamos nos apaixonando e casando. Jamais tive tanta certeza de algo quanto do meu amor por ela. Parece que ela enfeitiçou você de verdade, não é? Deixa para lá. E que porque a mulher dele que te matou, ela era uma bruxa, né? Vamos lá. Vamos voltar agora. Ei moço, eu consegui umas coisas novas. Dá uma olhada. Ah, tem alguém para conversar aqui? Eu vi uma sombra aqui. Pera aí. É, acho que foi só uma... Ah, não, está aqui. Tinha mesmo. Tá, vamos seguir aqui. Tem que encontrar agora o sangue, né? Encontre o sangue ali. Olá, bem-vindo, outro seguidor. Deixei ligado. Opa, bem-vindo, outro seguidor. Agora que a pessoa está seguindo a gente. Opa, bem-vindo, outro seguidor. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Opa, bem-vindo, outro seguidor. Opa. Foi? Foi, né? Que ficou seguidores da Twitch, gente. Bom, lembrando, na Twitch, gente, a gente também tem... a gente chama... é... Dan Underline Hobbit, tá? Na Twitch. A gente vai fazer umas lives mesmo quando. Esqueci de tirar essa aqui, ó. Ué, tá bom, né? O pessoal está seguindo ali, está interessante. Não esquece, tá? De seguir no Twitch também. Está ligado o Twitch de elementos, né? Você fica incomodada? Não. O vazio também crente, meu amado. O vazio também é um desafio. Os arquivos ficam sob este deserto. Ah, é? Talvez exatamente abaixo destas dunas. Os Roradrim não conseguiram destruí-la. Eles só trancaram as portas. E eu ainda tenho as chaves. Você viu, né? Vixe, ele maquia bélico, vai. Fala que não é. Usou o Tunkerl. Ah... Eu tenho alguma coisa que eu queria assim para recarregar os bichos. Nossa, o Tunkerl fica meio pesado os bichos aqui. Ainda não. Vamos lá, temos abelhinha. Tem bicho pra caramba aqui, né? Eu acho que ele está fazendo assim, ó. Andando, juntando e matando os bichos, tá? Eu acho que agora o único Tunkerl é aquela primeira. Eu acho que é grande. Estou esperando. Isso foi só um gostinho. Foi só um gostinho. Rapaz, que machão também está ali jogando. Rapaz, eu me jogo de novo Overwatch. Estou vendo aqui o nome do pessoal, você viu? Que aparece aqui, está vendo aqui em cima? É o pessoal da antiga, viu? Pessoal que joga de aplinho da antiga. Eles são muito fãs do próprio Blizzard, né? Tem... Ainda não. Eu poderia me acostumar com eles. É, estou subindo. Opa, está achando uma outra parte aqui. Está naquela caverna. Ok. Posso sentir-lo. Tá, comecei mais. Deixa eu só matar um golpe. Estou esperando. Agora não. Se você deixa ele escapar, a gente pede o... Ah, já deu bastante coisa, né? Entendeu? Ele deu bastante coisinha aqui, ó. Vou pegar essa aqui e o anelzinho amarelo, ó. Que interessante. Primeiro anel nosso amarelo, né? O anel, vamos ver se tem uma coisinha na arma, no elming. 10 destreza. Vamos ver se 10 destreza daria mais dano. Dá mais dano, né? Ó, 9% de dano, beleza? Já melhora. E vamos aproveitar essa bilhinha aqui e deixar pra você aqui, Sibila. Isso aqui, interessante. Você é muito gentil. Um peitoral. E uma calça. Pronto, não está mais pelada. É muito bem feito. É, já está bonitinha já, viu? Que legal? E vamos lá procurar aqui o sangue dele. O véu do silêncio é pesado neste recinto. Diário de José Tokel. Acredito que com esta Pedra das Almas, eu finalmente conseguirei alcançar o verdadeiro poder da humanidade. Antigamente, nós possuíamos poderes muito superiores aos dos seres desta era decadente. Com a Pedra das Almas, eu me alçarei à força de meus ancestrais. E aí, eu não sei não, hein? Essa... Essa aliança com ele... Essa aliança com ele é tenebrosa. Bom, aqui a gente vai ter que achar um... A segunda parte. Aqui, ó. Uma das coisas do diabo que eu percebo, assim, a luz, né? Às vezes eu tenho que estar levantando aqui, pra ver se eu enxergo o mapa. Opa, eu já achei que eu mate. Aham... Vamo lá. Vou pular aqui, ai. Essa ceia aqui da aranha é tão chato. Vou pegar o acumulador. Mas esse encontro tá de boa, né? Preciso ver que ele tava lá. Bom, tem que achar alguma coisa aqui. Esse é um baú. Sinta a minha ira. Sinta a ira do... Aqui você vê que tem um pessoal que vem, né? Mas... Bom, aqui, né? O guerreiro não... Tá caindo mais a gente de amarelo, não tá? Pelo jeito. Ó, 12%. Ó, tô quase ficando todo amarelinho aqui. 8% é interessante. O resto... Pior que eu tô com... Olha aí que tá. Essa arma aqui, gente, já começou a ficar melhor, hein? Começou a ficar melhor as armas, ó. Por mais que o que aconteça. Essa aqui tá no level... 25. A minha é level 20. Eu vou deixar aqui por enquanto, né? Porque a gente vai ter que depois... Infelizmente, tirar nossas arminhas... Lendárias... E... Começar... A pôa na pôa, né? Seu medo será seu fim. Seu medo será seu fim. Veneno. Quase esses homens aqui. Tão chatinha mesmo. Porque... Agora não, mas... Devendo o level dos bichos, você vai... Porque no jogo tem uma coisa de moda assim. Gente, é questão dos levels, né? Que a gente chama de... Que era o nome daquilo lá? Suplícios. Os suplícios, você aumenta o level dos bichos... Só que assim... Cai muita coisa interessante, né? Opa! Achamos aqui, ó. Achamos o seu sangue. Agora bastante forte. Vamos lá. Será que um mago louco pode voltar a ser bom? Hum... Eu acho que não. Né? Aqui tem uma espinha. Vamos ver onde estaria. Aqui. Aqui é passagem. Tá. Aqui é sua passagem. Outro lugar. Não vai ser agora. Mas eu já sei onde que é. Ele mostra aqui, ó. Durante as guerras dos clãs de magos, os Vigerai evocaram demônios gigantes para protegê-los. Os demônios foram endurecidos pelos longos anos de patrulha no deserto e o couro deles se tornou rígido como rocha. Seus mestres há muito morreram e o único resquício de sua origem são as ruas brilhantes em seus crânios. Vamos pegar o baúzinho no meio ali. Tem um baúzinho ali. Tem um baúzinho ali. Tem um baúzinho amarelinho desse tamanho, né? Calma por aqui. Há algo errado. Sim, calma. Enquanto eu estou pondo o soco, dá mais dano, tá? Quando você vai evoluindo... Vocês não sobreviverão! Você percebeu, né? Pode ser que você vá subindo de level. Os inimigos também vão ficar subindo mais... Subindo de level com você, tá? Proteção... Trovelo, tíder. Estou pegando bastante item, ó. Estou precisando achar o mapa dela. Sinta a minha ira! E aqui, hein? Caverna aqui, não é, né? Não, câmera do assassino. Essa aqui não. Ali vale a pena entrar, mas não agora que estamos gravando. Senão ia ficar muito extenso. Já dá extenso o vídeo, mas... Gameplay, né, gente? Tem jeito. Player! Forças malignas se aproximam! As armas! Estou esperando! Opa! A chama! Aqui dentro, eu sinto meu sangue por terra. Eles o esconderam dentro do portal. Vamos lá. Vamos achar seu sangue. Outro caralho. Esse cara é perigoso, viu? Porque os caras dividiram ele em tudo que é pachar, né? Os caras dividiram o bichinho de pachar. Temos a cabeça dele, temos sangue. implications. A unição de fanecer, vamos tentar reduzir. E aí, o que isso já está? Não, vamos já! Eu vou fazer esse sentido do ar, porque aqui já sei. Esse jogo de fanecer é divertido, né? Aqui em jogo de comecinhos, né? Bensinhos de macieco! Bem divertido, né? Vamos jogar as nossas lâminas. Ficou mais fácil. Opa! Opa, um anel, que bom, uma lendária. Vamos ver se temos um de qualquer anel que a gente recebeu. O melhor do que esse meu azul, o bicho vai ser melhor. Ainda não. Vamos matar os de primeiro, né? Tá tendo sorte, tem dois de lendária hoje. Estou esperando. Não é assim que caiu. Eu vou assistir o vídeo e ver qual foi o item que eu descobri ali. Tá nois. Deixa eu te mostrar o item. Vamos lá. O item lendário. Cliquei em inverso do mouse, tá? Cliquei aqui. E ele é um acidente de Leoric. Olha lá. Olha que interessante, gente. Ele cabe em alguma coisa, né? Me dá destreza, vitalidade, aumenta a chance crítica. Onde, ó. Melhor do que esse anelzinho aqui, ó. Se eu comparar com esse aqui, ó. E passar o mouse, ó. 12%. Tá? E vamos pegar esse anel dela aqui e pôs aqui, ó. Hum, temos o cinto. Vou pegar o cinto também? Ah, mas o meu cinto é melhor. É, esse cinto aqui vai virar pó. Beleza. Porque não tem passiva, tá vendo? Esse aqui, ó. O anel tem uma passiva. Vem ali embaixo? Ah, não. Ele não tem. É só arma. É. É uma beleza. A gente tem que achar alguma coisa melhor. Então, o que o anel disso é? Ele... Me dá nada. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não vai dar um pouco dano. Acha um caminho aqui. Acha... Outro sangue dele. Olha lá. Encontramos os arquivos de Kel. Estão estranhamente vazios na primeira vez. Há armadilhas por toda parte. Cada andar é mais perigoso que o outro. Seria tolo esperar o contrário. Kel estava preparado para a chegada de estranhos. Talvez seja loucura. Mas temos que seguir em frente. E temos aqui... Diário do Togel. Finalmente descobri o segredo da Pedra das Almas Que Tirael entregou a nós. Os Roradri. Uma criação magnífica. Não há esta dúvida. Mas é possível duplicá-la. Não. Não apenas duplicá-la. Mas aprimorá-la. Meus arquivos ficam na ponta norte das areias desoladas. Lá encontraremos meu corpo. E a pedra negra das almas. Ah, o corpo dele. Vamos encontrar o corpo dele, gente. Vai ficar um pouco longo. Mas vamos encontrar o corpo dele. Só destruir os itens aqui. A gente encontrou. Eu vou destruir esse... Também esse aqui, tá? Tá fraquinho, então... Eu vou destruir esse tudo aqui, ó. Eu vou destruir até essa arma aqui. Hummm... Não, não. Essa arma aqui não tá muito forte. Essa arma que eu vou deixar. Quase me surta, né? Esse aqui vai destruir. Ih, vai destruir. Só com o arco. Nosso arco, rapaz. Bem mais forte, ó. É... Tudo bem que eu vou perder ali um pouco do dano crítico. Mas, em compensação... É muito mais forte. Só que tem um porém, gente. A gente pode colocar uma gema aqui. Eu não sei se agora ele habilita fazer isso. E o ferreiro... Deixa eu... Ah, ó. Vou subir de level ele. Olha que interessante, ó. Peraí, vamo lá. Lembra que ele falou que a gente tem que pegar recursos, né? Pra ele? Deixa eu guardar a diferença aqui, ó. Eu vou guardar a arma. Tá, ó. Vou guardar essa arma aqui por enquanto. A gente vai subir de level o joalheiro, ó. Aqui, ó. Clicamos nele, né? Conversar. Ó, o valor da joia. Eu acho que estava errado sobre a joia que procuro. Ela não está aqui. Uma pena. Você parece um homem despreocupado. Por que procuro uma joia tão perigosa? Porque ela matou milhares de pessoas e porque eu sou o único que pode tocá-la sem perigo. Porque você é um deus, certo? Não. Porque ela já me tomou tudo que eu tinha de importante. Mas chega dessa conversa. Já estamos há muito tempo sem um belo churrasco e um bom vinho. Aham. Bom. Vamos subir de level. Agora a gente vai fazer o que é o seguinte, gente? Vamos subir de level, ó. Criar itens. Tem aqui agora, tá vendo? Treinar. Treinar custa mil de crédito, tá vendo? Já melhorar o level do joalheiro. Tá vendo, ó. Com isso, ele começa a poder produzir coisas melhores. Entendeu? A produzir melhores gemas, melhores coisas. Olha que interessante, ó. Remover gema, né? Posso vir aqui agora e remover gema também, ó. Tá vendo, ó. Remover. Ele tira a gema daqui dele. Tá vendo? Interessante, ó. E posso subir de level, ó. Mais um. Mais um. Vamos lá. Mais um. Nível 3, tá vendo? Já tá melhorando aqui um pouco mais, tá? Com isso, ele vai poder produzir coisas melhores ainda. Tá, ó. Ó. Posso construir níveis... Posso construir o que? Topazio, tá vendo, ó. Ó. Posso construir esmeralda, tá? Agora eu acho o seguinte. Vou subir de level de novo. Mais cinco mil. Vamos ver se já tem mais aqui, ó. Vamos ver se já tem mais aqui, ó. Anel agora. Posso construir anel, tá vendo, ó. Um anel amarelinho. Olha que interessante, ó. Ele pede... uns 10 mil. Hum... Não vou fazer isso. Eu vou fazer. Posso subir de... Ó, vou subir de novo e vou leve o dele. Importante. Leve os cinco. 10 mil. Vamos subir de novo. 15 mil. Vamos subir de novo. 20 mil. Não, para por aqui. Não, para por aqui. Vou colocar um pouquinho de dinheiro. Beleza. Vamos guardar aqui. Você tem que pôr ele no máximo da gente. Sim, vamos aqui, ó. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, gente. Amanhã... A gente vai continuar essa outra parte aqui, tá? Ah... Ah... A gente vai fazer o quê? Achar o corpo do outro Krell. Preciso de uma nova habilidade. Que é a parte mais longa. Falou, gente? Vamos ficar por aqui. E vocês tenham gostado da nossa gameplay. Ó, ó. Já ficou bonitinho aqui, hein? Né? Olha lá. Olha como já mudou aqui, ó. O joalheiro. E vamos... Vamos subir mais leve mais um pouquinho, vai? Não, vamos gastar mais um pouquinho, vai? 8. Aí... Ficou bonito, hein? Olha só como ficou bonito aqui, rapaz. Vamos gastar mais dinheiro? Vou ficar pobre, mas tudo bem. Mas vamos gastar, vai. Vamos lá. Rapaz... Ó... Agora acabou o dinheiro. Então leve o 9. Rapaz. Vai dar para construir muita coisa com ele, viu? Vai poder construir muita coisa com ele. Por isso que eu falei para vocês verem que o vídeo fui juntando, juntando, juntando. O dinheiro... Opa! Ele leve o 30 aqui também, ó. Mais outra passiva. Aumenta a velocidade de movimento em 20% por 4 segundos quando você atinge o inimigo. Legal. O que mais temos aqui? Ó, olha que legal. Arco e flecha. Isso aqui eu vou usar. Ganha um bônus com base de outro tipo de arma. Arco, 8%. Besta, 50%. Besta de mão, 5%. Besta de mão, 5%. Besta de mão, secundária. Uma geração de ódio. Vamos usar isso aqui por enquanto. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre qual vai ser a nossa passiva. Falou, gente? Aqui nós descobrimos hoje o nosso joalheiro, ó. Aqui também, eu acho que eu posso subir leve também ele, ó. Vamos lá. Eu acho que eu posso criar aqui. Criar. Ó, posso subir leve também ele, tá? Ah, mas não tem dinheiro. Tá. A gente caçou outro dinheiro aqui no nosso joalheiro. Mas tudo bem, velho. Valeu a pena, ó. Já ficou... Chique, hein? Viu como era o barraco dele? Fala, gente. Então... Amanhã a gente continua aqui, né? Então hoje a gente conseguiu fazer... Achar o Shen, o cubiçoso. É, rapaz. E amanhã a gente vai começar a roubar o nosso ferreiro. Falou? Deixa o likezinho no vídeo. E até amanhã. Valeu. Deixa o like no vídeo. Até mais, tchau. Deixa o like. Tchau, tchau.